Jogando ao amor Não vamos jogar assim As regras são de ouro Para cumprir até ao fim Será que vencerei Ou talvez devoltado Agora já não sei Se por ti serei amado Abraça-me, beija-me Dá-me o teu calor Agarra-me com força Dá-me o teu amor Abraça-me, beija-me Dá-me o teu calor Agarra-me com força Neste jogo do amor Será que vencerei Ou talvez devoltado Agora já não sei Se por ti serei amado Abraça-me, beija-me Dá-me o teu calor Agarra-me com força Dá-me o teu amor Abraça-me, beija-me Dá-me o teu calor Agarra-me com força Neste jogo do amor E'mor Música Amor Música E'ma e Sas Música Alлов Música Legenda por Sônia Ruberti